Olá, sou Dima Soldi da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro continua em recuperação aqui no hospital Albert Einstein em São Paulo. Hoje, pouco antes das 11 horas da manhã, ele participou de uma videoconferência com o ministro do gabinete de segurança institucional, o general Augusto Heleno. Segundo o último boletim médico, que foi divulgado ontem, o presidente Jair Bolsonaro mantém boa evolução clínica, sem febre e sem sinais de infecção. O novo boletim médico deve ser divulgado ainda hoje. Mais informações você acompanha às 8 da noite na TV Brasil. Olá, eu sou Roseanne Kennedy e já estou aqui no Congresso Nacional para trazer detalhes desta abertura do ano no Poder Legislativo. A equipe de jornalismo, de toda a empresa Brasil de Comunicação, Agência Brasil, TV Brasil, Rádio Nacional, está por aqui. Vai contar para vocês os detalhes das posses dos deputados e dos senadores e também das eleições para as presidências das duas casas. A gente espera às 8 horas da noite na TV Brasil. Eu sou a Cariane Costa, repórter da Rádio Nacional da NBC. Estou aqui no plenário da Câmara dos Deputados, onde daqui a pouco vai começar a votação para a escolha do presidente da casa nos próximos dois anos. Está marcada para as 6 da tarde. Mas, por enquanto, já houve a posse dos 513 deputados e muitos aqui, eu vou mostrar para vocês, que vêm aqui no plenário, estão tirando fotos, se familiarizando com a casa. Você vai acompanhar toda essa movimentação aqui no Congresso Nacional e no Repórter Nacional, às 6 da tarde. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Eu sou Ana Graziela Guiá, repórter da TV Brasil. A nossa equipe vai trazer hoje as atualizações sobre os números e as informações, as últimas informações, sobre a tragédia aqui de Brumadinho, que completa uma semana. Mas nós vamos mostrar também como é o trabalho dos voluntários, que vêm de várias partes do país, que cozinham, que auxiliam, que lavam as roupas dos bombeiros que estão atuando nos processos de resgate. Você não pode perder hoje, às 8 da noite, no Repórter Brasil. Te espero.